A minha família lá se uniu de uma forma que eu falei, nossa, é uma doença, mas é algo que está fazendo muito bem, né? Por quê? Está no zuninho de novo. Porque quando você adoece, você não adoece sozinho. Toda sua família adoece com você, né? Pessoas muito distantes, que eu nem estava conversando por conta do correria do dia a dia, esperando o que você precisar, estamos aqui, estamos rezando por você, então isso é um suporte muito importante para nós. O que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou pedir ajuda, né? Porque a gente tem muita dificuldade, às vezes, de pedir ajuda, porque a gente não quer incomodar, a gente não quer deixar o outro mal e, assim, com a minha família eu aprendi que a gente não tem que fazer isso, né? Assim, a gente tem que saber pedir ajuda, principalmente como profissional de saúde, então eu acho que a campanha, ela vem como esse resgate, porque o câncer, ele tem cura, né? Cada câncer tem o seu tipo, cada pessoa vai enfrentar de uma maneira, cada organismo é um organismo, mas ele é possível de cura, então a prevenção é muito importante, as campanhas são extremamente importantes, né? No começo, vai desestruturar você, vai assustar, mas eu peço que você, primeiro de tudo, tenha fé em Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós, se cuidem, vá ao médico, né? E confie nos profissionais que estão cuidando de você, porque cada um faz a diferença, cada um tem um papel muito importante no combate a essa doença, confiar em você também. E aí Tchau.